Luz, câmera, ação! Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos. Deixa eu apresentar pra vocês aí, ó. Você é assim com Vanessa? Meu canal mudou, tá mais legal. Então hoje eu resolvi mostrar pra vocês aí, trazer aí. E eu responsável por tudo isso, apresento a vocês, o meu amigo Paulo, da INSS Amigos. Conta aí, Paulo, quem é você? Então, meu nome é Paulo, como a Vanessa já falou. Eu trabalho com produção criativa, de edição de vídeo, com computação gráfica, com criação das artes visuais. E a gente tem se dedicado um tempo especial pra produção do canal da Vanessa. O Paulo é meu amigo aí, faz muitos anos, né, Paulo? Mesmo tempo de escola, né? Mesmo tempo de escola, de adolescência aí, de igreja, né? Igreja, né? E tudo mais. E sempre foi, o Paulo sempre foi assim, mais pro lado seu. Vou contar aqui, mais pro lado do CDF, assim. Não, não, eu tô falando sério agora. O Paulo sempre foi, sempre gostou, eu ia falando dessas coisas aí, né? É sempre, né, eu comecei com programação, né, de computador. Na época não tinha demanda aqui na cidade de programação. E eu acabei caindo numa empresa que precisava de alguém criativo pra trabalhar com artes visuais e tal. E foi aonde que eu comecei nessa demanda. E faz quanto tempo já? 20, 21 anos aí que eu comecei. E ele é muito assim, ó, o Paulo é muito perfeccionista, sabe? Mas não é de agora não, pessoal, é de ouro. Ele é muito perfeccionista, assim. Eu lembro, eu vou contar uma coisa aqui. O Paulo, a gente era do mesmo grupo de adolescentes e jovens da igreja, né? E tem uma prima minha que é casada com ele. Na época quem ajeitou o namoro aí, frio, sabe? Mas ela falava assim, ele é muito chato. Mas não, é, é porque ele é muito, cara, ele é muito assim, tipo, tem que sair tudo perfeito, né? Todos os mínimos detalhes, assim. É, isso me ajudou um pouco na profissão, né? É, por isso que deu essa mudança no canal, assim, gigantesca, né, em questão da edição e tudo mais. Tem uns que a gente joga meio, né, mais grotesco, né, Paulo? Tipo, tem aquelas coisas assim, às vezes eu mando e falo, Paulo, coloca só uma introdução, os negócios aí e manda ver, né? É, eu tive que melhorar isso também, né, nessa questão, porque o perfeccionismo, ele também nem sempre ajuda, né? Então a gente procura equilibrar, né? Porque assim, eu nem queria no começo, todos os vídeos o Paulo, né, procurava fazer daquele modo, né, como que fala? Falou ali, ó, nem aqui, tá vendo? Edita, assim, os mínimos detalhes nisso daí, sabe? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, pessoal, que nem eu sabia disso. Mas mostra, né, Paulo? Aqui, ó, tá vendo? Até hoje tem alguns vídeos, assim, na verdade, tem alguns que ele ainda faz isso. Como que fala aqui, Paulo? São os cortes das cenas que a gente tá fazendo. Esse aqui é um vídeo que a gente tá montando, né, pra hoje ainda. Então a gente vai fazendo os cortes das cenas. Aqui eu tenho um vídeo mais montado aqui, né? Tem aplicação de trilha, depende muito do material que a gente tá fazendo. Ó, esse aqui tem bastante cortes, ó. Então a gente tem aplicação da trilha sonora, tem os efeitos, né? Que a gente aplica aqui quando, né, conforme o conteúdo eles... O do gelo, mostra lá, Paulo. O do gelo? Quer ver? Lembra desse vídeo aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá lá, vai aparecer lá naquele computador lá, vai aparecer, ó. Você sabe aqui? Ó. Congela. Cara, eu achei o máximo isso. Estava sendo feito isso em todos os vídeos do começo, né, Paulo? Tava. Aí eu falei pra Paulo, não, Paulo, vamos fazer assim. Alguns a gente dá uma aprimorada maior, outros a gente joga mais, né, no susto, né? Mais bruto. É, mais bruto. O pessoal tá gostando, né? Vocês tão aí comentando aí que tem, né, que legal a edição, legal a vinheta. Tem uns que falam, né, ah, essa música de fundo não ficou legal, corta isso, tira isso. Tem outros que já falam, no mesmo vídeo, eu peguei o comentário, né? Tipo, essa música de fundo não ficou legal, tem que tirar. Aí, de repente, o outro, eu achei o máximo com essa trilha sonora de fundo, né? Na verdade, é assim, o que nós queremos dizer pra vocês? Além de eu apresentar o Paulo, e ele tem todo um trabalho, pessoal. Vocês não pensam só que é assim, tipo, eu vou fazer uma edição no vídeo, né, Paulo? Na verdade, claro, que a gente sabe que nem era antigamente, né, no canal. Eu mesma, né, ficava aí até de madrugada edição, de tudo, isso e aquilo. Claro, já era um trabalho muito grande. Eu, né, quando o Paulo entrou em contato comigo nisso, teu canal tá legal e tal. O que você acha da gente dar, né, uma... Como é que você falou, na época? Dá uma identidade. Dá uma identidade visual, né, pra todo o canal. Assim, não foi feito só no canal, né, foi feito... Sim, foi criada só a marca, né, a gente construiu a marca. Regalou no marketing também, que foi o Paulo que criou, né. Tem as aplicações dos produtos também, né, o boné, a camiseta e tal. Sim, tem também que foi mandado fazer, daqui a uns tempos aí já fica pronto. Tudo é metenham. Quer ver como ele é perfeccionista? Olha isso, ó. Ah, tem. Ali é o Isaac, o filho dele, ó. Mas não levando em consideração o avisco do Isaac, olha lá, ó. É tudo a marca, tudo sem marca, Paulo. É aqui, tem muito conteúdo da faculdade que me ajuda a memorizar. Então, assim, tem coisas que são muito importantes, né, e eu procuro criar links, né, é uma forma que eu aprendi de facilitar a memorização. Então, assim, quando tem uma estratégia de marketing nova, que eu atuo na área estratégica também, não só na parte operacional, visual, a gente acaba anotando tudo aqui e fica bem fácil de visualizar, né. Então, até pra cliente, às vezes, a gente, pra explicar alguma coisa, né, como que funciona, aquilo já tem um quadro, né. Eu ia comprar um quadro, na verdade. Daí que o adesivo ficou melhor aí. É um adesivo isso? É um adesivo. Que máximo, né. E eu escrevo na parede inteira, né. Então, pessoal, mas além disso, o que a gente quer? A gente quer que vocês deem ideias mesmo, né, Paulo? Sim, sim. Ideias, assim, ideias de conteúdo também, né, Paulo? De repente, aí, se vocês querem os vídeos aí, algumas edições mais extrovertidas, né, com aquelas pequenas bonequicas, negócio lá que o Paulo coloca. Sim, animação. É. Coloca animação. É, coloca animação. Eu, na época, eu falei pro Paulo assim, Paulo, temos que colocar uns vídeos, né, alguns animados, outros mesmo, tipo, outros mais séries e tal. Porque eu sou assim, né, uma hora eu tô, tipo, meio mopona aí, meio... E, de repente, eu tô mais centrada e, opa, peraí, né, vamos frear o negócio. Então, tipo, a gente quer que vocês dêem ideias aí. Na verdade, essa junção aí da Vanessa Mariano com a Essencial Micro foi justamente pra isso, né. Trazer uma qualidade maior pra vocês. Pra eu guardar uma qualidade maior pro meu futuro aí, pra quando eu ficar velhinha aí, pra vocês ficam meus necks, né, vocês sabem que o sonho é esse. Fazer um negócio com mais qualidade, né, Paulo? Vale a pena, né? E aí, pelo número de pessoas que acompanham o canal, né, vale a pena a gente trabalhar e dedicar, né, todo o aspecto visual que a gente puder fazer pra, né, ter uma melhor experiência de quem tá assistindo, né, a gente vai fazer. Além disso, né, Paulo, conta aí, conta aí, né, que às vezes, né, em casa dos clientes se interessa, você trabalha com edição de vídeo, mas você trabalha também com criação de marca, com mais competentes. Exatamente, então assim, eu alternei muito nas duas profissões, digamos, acaba de alguma forma, as duas profissões estão ligadas uma na outra, porque tudo exige criatividade, né, e trabalhei muito em produtora, tive a oportunidade de trabalhar em direção de fotografia também, mas atuei muito em edição de vídeo. Sempre gostei da parte de animação, então a gente fez muitas produções de animação também, 2D, 3D. Também trabalhei em agência. É que assim, eu sempre fui muito curioso nesse aspecto. Quando eu sento na cadeira pra aprender, pra desenvolver, ou aprender um novo software, né, ou desenvolver alguma arte nova, eu não consigo parar enquanto não ficar num padrão adequado. Essa dedicação, na verdade, vem dessa, né, dessa inquietude, né, de ver o negócio pronto e bem feito. Então assim, isso foi agregando e eu nem percebi, aos poucos foi acumulando experiência. Eu tive a oportunidade de participar de produções premiadas, uma história longa e bem bacana. Então é isso aí, pessoal. E pra você que quer, né, que quer tá sabendo um pouco mais do trabalho do Paulo, usufruindo e tudo mais, o Paulo tem um canal também no YouTube, né, porque no qual ele tá meio parado, mas já falei pra ele, né, que tem que pôr conteúdo lá e tem o Instagram também que ele faz... Eu tô prendendo, né, ainda fica na frente da câmera, eu sempre trabalhei atrás. Atrás, né. E agora eu tô trazendo ele pra frente e daqui a pouco ele já acostuma, já chega aqui ele mesmo, oi, pessoal, tudo bem? E aí eu vou deixar aqui o link, né, eu vou deixar, o Paulo vai deixar, porque aí a gente vai aí que sai, então é ele que vai colocar. Ele vai pôr uma vinheta aí no final, né, Paulo, que tem o número do telefone e tudo mais, né, pra quem quiser um contato, alguma coisa. Eu super engifro, né, tanto que tem meu canal, minha rede social nas mãos. E hoje ainda foi engraçado, né, porque ele mandou pra mim o vídeo do TBT, que nós tivemos essa ideia, e aí, né, ele fazia o TBT, né, toda quinta-feira, né. Isso. Porque tem vídeos, tem muitos vídeos lá no começo que ninguém não viu, né. O pessoal que chegou agora não viu, então eu falei, ah, vamos fazer o TBT, hein. Hoje ele mandou pra mim, Vanessa, tá certo o vídeo lá, a prova, o título e tal. Eu falei, Paulo, solta direto. Solta direto aí, me veram aí e vai embora aqui. Foi confiança, né, é confiança porque eu sei o trabalho dele como que é. E tá dando certo, a gente já faz aqui, vai pra quatro meses já, mais ou menos. Mais ou menos, e tá sendo bem, uma experiência bem empatada. Eu falo assim, antes ele era acostumado fazendo edição pra empresas, né, pra, né, aquela coisa mais formal, mas, né, aí eu dei uma puxada ali, né, pro lado, assim, do YouTube, aquela coisa mais, né, descontraída, né, descontraída. Tá bom, pessoal? Então fica aí, senhor Paulo, que está por trás da edição dos vídeos aí da Vanessa Mariano. E aí os comentários de vocês, o Paulo que veio também, um tanto, né, um tanto eu, eu vejo todos, mas o Paulo também presta atenção em absolutamente tudo, sim, eu, sim, eu, sim, ele não é todos, tá? Mas sempre passa de 100, 170, quando chega uns 250, não dá mais. Mas é isso aí, eu agradeço a todos vocês, né, por fazerem esse canal, nosso canal, e foi justamente por isso que, né, teve essa junção aí da Vanessa Mariano e da Essencial Mídia, como o Paulo disse, é um canal que a gente acabou, ele acabou olhando e que merecia, né, Paulo? Sim. Não é só pra mim, é pra nós, né, eu falo canal é nosso. A Vanessa Mariano não existe sem vocês. Então, a partir do momento que a gente vai vendo que vai agradando, né, e como eu sempre falo, quantidade não é qualidade, eu, a Vanessa Mariano, preservo qualidade. Então, por isso que eu tenho aí a grande satisfação de estar apresentando pra vocês o Paulo com um trabalho, né, muito, né, um trabalho profissional mesmo, né, aí no canal, porque nós chegamos num ponto aí que achamos que o canal merece, né? É isso aí, daí pra mais, né? Vem cá, vai, vamos, 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 a figura que vai crescendo aí, nós vamos, a gente tudo na pasta. Sempre, sempre, sempre avaliando o que a gente pode melhorar. Sempre. Tá bom? Valeu. Paulo, não quer falar uma coisa de mim? Acho que é isso. É isso? É isso aí, desvalhado. Tá bom, pessoal, beijo na sua variação e tudo que bom. Valeu. Valeu. Obrigado.